Rádio Curitibana.com Rádio Curitibana.com presente na semana tecnológica aqui na faculdade Sociesc e agora nós vamos ouvir o gerente de ensino Fernando Lopes que vai explicar a respeito dessa máquina. Apenas para os alunos, ela foi adquirida para ser didática. Então o aluno desenvolve a peça num computador, na sala de aula e ele pode trazer aqui o programa, inserir manualmente no controle ou através de um cabo de rede e fabricar a peça exclusivamente aqui na máquina. Então isso é a realidade da indústria dentro da sala de aula. Nós ouvimos o gerente de ensino Fernando Lopes. A professora Alessandra aqui na Sociesc. Boa noite, professor. Boa noite. Estamos aí na Rádio Curitibana.com e ela vai mostrar para a gente, os alunos eles fazem o treinamento aqui nesse setor. Eles têm as aulas teóricas e depois ficam aptos a mexer também na parte prática com as máquinas. Máquinas de injetora, sobradoras, estrutura balão, estrutura de tubos de PVC. Tubos de PVC, encanamento, sacolas plásticas. Compósitos coliméricos que hoje está sendo bastante utilizado em uma das noveleiras e na construção civil também. Esse maquinário aqui, por exemplo? Essa aqui é a sobradora. Então ela faz, por exemplo, uma garrafa PET, dependendo do molde que a gente coloque lá, o recipiente de um shampoo, de um amaciante, é tudo feito por soco. Vamos ver com a professora Alessandra. Ela que... Coordenadora do curso de tecnologia em polímeros e tecnologia em processos químicos. Maravilha. Técnico em química e do técnico em plástico. Bacana.